Ah, eu tava vindo atacar a Brejo-Burgo, né, Pia, com o Helio invacinado no Shape e no Shape 2, né? Sim. Hum... Vamos... Vamos caminhar com essas pessoas pra cá e tentar pegar esse Alt-File. Alf-Kyle, na verdade. Alf, o E-Teimoso. Vitória incontestável, bora. O Helio invacinado no Shape, só no... A Larry, ela não morreu, aí, Fred. Ela flutuou uma batalha travamente, onde morreu todo mundo. Vale aqui, Fiamoraf e ela, né? Foi horrível. Manto das plumas. Deixa eu colocar a experiência aqui antes que a gente... Dimensão... Tá, esta... O Helio invacinado no Shape tem um monstro nele, né? Tem um monstro... Cara, tá uma... É essa composição desse meu exército aqui do... Vacinado no Shape... No Shape 1, na verdade. Na verdade, eu vou mudar o nome, né? Vou colocar a primeira dose. Renomear. Melhor, melhor. Helio em primeira dose. Que jogo é esse, putz, Junior? Esse aqui é o Hammer, velho. Helio em primeira dose no Shape. Esse daqui é o que tem os monstrinhos. Carno, assauro selvagem e assauro pavoroso. Eu acho interessante. Só que tem um monte de assauros aqui também. Croxigors. Eu tenho Croxigors aqui? Não tenho Croxigors nesse tema, nesse cara aqui. Eu só tenho assauros. Foda, tá no canal de X-Con, daí o cara muda pra esses joguinhos de quinta. É foda, velho. Nossa. É foda. Colocar ataque corpo a corpo. Tem que ter dom pra ser ruim em todo jogo? Cara, é... Tem que ter dom pra ser ruim em todo jogo. É, só criar um canal, velho. É. Vem de fábrica já. Depois de derrubar a dose de reforço, daqui a pouco tá chegando a minha dose de reforço. Vamos colocar aqui, trocar o nome desse cara. Segunda dose. Tô tirando os nomes. E vou tentar pegar a Prejoburgo agora, hein. Com esse exército aí, se você tentar, vai ser perdido. Só se você quiser perder. Vitória incontestável, cara. Confia, cara. Confia. Você vai morrer um calangue ali, você viu, né? Hum, hum. O cara começa a recrutar dinossauros, o calangue não importa mais nada dele. Não, eu... Eu quis tirar ele mesmo, porque a minha manutenção tá muito cara e é... Regimento Renomado. Você acha que a Rainha Eterna é mais importante que o Rei Fênix? Não, Calfrango. Os dois têm a sua importância na corte, né? Sem Rainha, tem Rei. A Rainha Eterna é mais importante que o Rei Fênix? Crocsgor Ancião. O Heldin em segunda dose. Vamos colocar para o Cruelheiro de Marcha. Cara, por incrível que pareça, pessoal. A primeira dose e a segunda dose precisam andar juntas, tá? Senão elas não são eficazes. Com o PC Exército, só se resgatar com os pontos do chat aí, Calfrango. Tem o pedido do herói, que é para botar esse herói no exército. E tem o pedido do senhor de exército. Também tem nome de cidade aí. Com esse meu exército aqui, eu vou dar uma olhada ali no Corby. Em Our Now. Que provavelmente o Bela Corta ali. Mas vamos pegar esse Recife de Crâneos aqui rapidinho, para pegar uma graninha. Como está o mapa? Já mostro o mapa para vocês aí. Olhe os lacos de aí, anjo, beleza? Enseada Pirata Oculta. Enseada Pirata são alguns dos lugares mais sorrateiros do mundo. Onde a riqueza de bandoleiros encontra refúgio secreto e proteção feroz. Parece que hoje é seu dia de sorte. Pois seu Atalaia, no cesto da gávea, avisa que encontrou uma pequena caverna insular. Onde há um navio negro atacado. O navio pertence a uma infame frota de piratas vampiros. E há marinheiros zumbis carregando baús e tesouro para dentro da embarcação nesse exato momento. É uma oportunidade de obter uma bolada. Mas não espere que esses cães do mar desvivos abram mão de tamanha riqueza. A gente pode saquear ou a gente pode esperar? A gente vai, obviamente, saquear, né? Obviamente, vitória incontestável com perca de quem? Quem que morre? Cara, eu vou perder dois calangos, calamiões perseguidores. Eu não vou perder eles, não. Guarda das profundezas. Não tem cadáver inchado. Acho que dá para lutar. É que esses caras aqui tem grupo de artilharia, né? Provável. Vamos lutar isso daqui? O que você acha, Tchan Tchau? Eu não consigo ver. Não, é que na verdade eu vou perder dois, se eu for. Só que eu estou indo atacar o Belacora ali. Ah, então não é bom perder ninguém. Então é melhor nem atacar, na verdade. Não, luta. Acho que você não perde luta, não. Então vamos lutar. O Holubito vai fazer eu tomar muita água hoje. Eu nem lembro, Arthur, o nome de todo o senhor que você pediu. Você pediu tanto? Vamos passar os Cavaleiros por Zang. Vamos passar um Crocs por Sagrado por Cis. Na verdade, Geladeiros. E esses caras? O resto é um Inveiro. Ou Chifradeiros. Vamos atacar com... Deixa eu pensar o que eu vou fazer da minha vida aqui. Eu vou ficar para a esquerda aqui, na real. Agora tem Darkest Dungeon e tem vontade de comprar XCOM. Ah, mas essa é a função do... Criador de Conteúdo, né? É? Todo Spreamer tem essa função. Tanto que na Twitch, uma das formas de você ganhar renda é que a pessoa compra o jogo depois de ver pela sua live. Não sei como isso funciona. Eu também não. Você já conseguiu fazer isso? Não, eu nunca recebi nada de renda disso. Eu acho que a pessoa tem que clicar pela... Categoria e comprar ou de algum jeito, ele sei lá. Também não sei não. Mas seria ali da hora, né? Porque muita gente compra coisa aqui da live porque assiste. Vamos jogar os Calamião lá pra frente. E esse povo todo aqui pra frente quando der. Eu vou iniciar, tá? Ok. Zargat! Azarx! Acrino e choc-choc! Achei na sua vida! Zorrus, toma! Zorrus, toma! Você, choc-choc! Zorrus, toma! Zorrus, toma! Opa! 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 Você está matando mortos-vivos. Você está matando as mortes, eles estão mortos ou estão vivos? Nós estamos ressuscitando mortos-vivos, então. Melhor? Não sei. Vocês estão mortos ou estão ressuscitando, então eles estão vivos. Tipo isso. Você está indo sozinho com o Crocs, agora você está vendo, né? Yep. Agora as profundezas não é gelabarna, tá de boa. A gelabarna é pirata zumbi de haste. Pirata zumbi de haste. Vou jogar os perseguidores para frente. Depois eu pesquiso aqui no Low Jr. como é que faz esse negócio aí. Eu realmente não sei. Peguei um cara aqui. Peguei um cara aqui. Peguei ele, chifrudeiros. Deixa eu dar uma recuada aqui com esses bichos. Vou atacar esse aqui. Vou atacar ele. Você estavaaltresi. Que frutas! Está tudo bom. Como eu estou fazendo? Que frutas só. Eu�mo! Esprende. Se for Bana itar oرão do vidrio todo o soporte pés à pandemia. Ok. Com USAID! Serra eu te coughar quem sorvieron. Olha, para as boas. Exato! Acorda meu gol! Acorda meu gol! Treze minutinhos de batalha, tá... Tá show, né? Fala aí! Cara, consegui vinte mil de ouro! E astrônomo! Ordem pública mais dois pra província local! Seu Madruga, paga o aluguel! Nossa, eu tô devendo... Nossa, eu tô devendo... Alô! Nossa! Oi! Alô! Não sei o que que você falou! Nada não, cara, de boa! Nossa, deu muito ruim aqui! Caramba, fez meu vinte mil e venha a geota cobrar! Não, eu tenho que te pagar mesmo! Quanto que eu tô te devendo, eu falei! Cara, eu vou te pagar agora! Agora você me cobrou ao vivo! Você me cobrou ao vivo! Não, você me cobrou! Eu vou te pagar! Vou pagar você, minha rainha! Não tem como você me obrigar a aceitar! Você não vai aceitar mesmo? Não! De verdade e verdadeira? Aham! Então tá bom! Ainda bem! Que não ia pagar! Vamos upar aqui nossa capital! Ih, eu já tô upando a capital! Deixa eu ver o que que eu posso upar mais aqui! Aqui não tem guarnição! Vamos aproveitar! Aproveitar que sobrou grana agora! Agora que o Tsang Chao não quis... Não quis cobrar o aluguel! A gente vai... A gente vai... Sim! Vou tentar upar as regiões aqui que a gente tem, ó! Porque a gente tá muito acrasado na questão da... Na questão ali da... Do crescimento populacional do povo! Forte da perdição! Vamos upar esses negócios aqui também! Aqui dá pra fazer mais coisa pra gente ganhar dinheiro! Aqui a ordem pública tá mais onze! Tá de boa até, né? Vamos fazer esses pilares pra gente começar a ter mais força na região também! Pilar geomântico! Ele aumenta a força e etc, né? Conclave! Ó, aqui dá pra gente upar também! Três turnos pra upar! Vamos upar então! Altar da criação! O que 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 tem de... Escuta pura! Altar da criação tem menina de obsidiana! Vamos upar ele! Um... Salve, Junior! Ô, Vede! Vai lá, cara! Valeu por aparecer, mano! Apareça mais vezes! Lord of the Phoenix Court! Eu posso tentar comprar a torre de Krak também com esse dinheiro! Seria uma boa pra eu fazer o pilar deles ali, né? Uhum... Vamos tentar falar aqui com quem? Com a Ostlund pra tentar comprar a torre de Krak! Ah... Ostlund... A torre de Krak! 8 mil! Vou comprar só pelo... Pra garantir mesmo! Cara, eu cliquei aqui, e aí? Já foi, já! Ah, foi, boa! Província garantida, beleza! Vamos colocar aqui o alinhamento da Orlin! Agora aqui, esse negócio a gente vai demolir! Ah, foi! Boa! A torre de Krak! É bom pra... Fumar! Que aleatório! Como é que é? A torre de Krak é bom pra fumar! Meu Deus! Eu não vou gastar mais dinheiro aqui, porque senão eu vou ficar sem renda pro próximo turno! Se bem que tem o Axiotio que ainda não se moveu, né? A gente pode tentar... Vamos ver aqui... As visões ancestrais, eu tenho que vir aqui e fazer o quê? Derrotar em batalha exército do Wallach Harkon... Harkon... Quem é você, cara? Esse nerd é o pai da peste, por que quem serve ao qual... Hã? Ao qual fala a vacina? Esse cara... Este cara aqui... Eu vou... Vou atrás desse cara aqui, com de vampiro, hein? Vamos ver se a gente vai atrás dele do Axiotio! Se eu perder, o que que a gente perde? Pedição de perdo de vigor e invasão do caos vai ocorrer antes do previsto. Se eu ganhar, eu ganho um motor solar, velho abençoado, tá bom, né? E depois eu vou lá pro... Vou lá pro... Pra ajudar os Helrin lá... Acho que vai dar boa, vamos viajar... Viajando... E agora vamos atacar esse cara aqui, ó... O que que ele tem? Muitos cavaleiros sangrentos, muitos, muitos, muitos... V WalakGharcon? Oi? O WalakGharcon? É. Ogardos Sangrento! Ele é líder de uma... O grupinho de calor sangrento, ele tem que ter calor sangrento. Ele tinha, então. Vitória acirrada perdendo dois Sauros, hein? Triste. Deixa eu pensar. Eu vou pensar se eu vou sacrificar esses caras... Você desafiou os calor sangrentos, o cara tem que lutar. A regra é clara. Lembra que eu estou alterando esse exército aqui? Não. Vamos lutar, então. É porque ele vai viajar depois com alguma coisa. Depois eu dou desband neles, né? É que eu estava pensando em dar desband neles. Tá, vamos lutar para não perder o próprio. Ganhar XP também, né? Que foi isso? Deixa eu ver ele aqui. Cara, com certeza ele deveria ter muito bônus contra arco. Com certeza. Eu queria que ele lutasse com o braço dele. Eu não sei de onde ele pegou esse osso aí. É de um mamute maior do que ele, pelo jeito. Eu queria que ele usasse o outro braço para lutar. Sim. Deixei os cavaleiros deles. Nossa, olha que arco tá mó bonito. A última vez que eu joguei com ele, não tinha modelo assim. Esses cavaleiros aqui não são morto-vivo não, cara. São? São. Os calores sangrentes são. Não parece não. Os calores sangrentes são tipo uma covenante dos mundos dos vampiros, similares da Bretonha dos cavaleiros, só que o Santo Graal deles é cheio de sangue e amaldiçoado. Uhum, percebi. Tá, vou te passar... Os espinhos de Amaxum, uma tilha de Laminodonte. Vou te passar o Caravador que eu não gosto muito e você também não, mas eu te passo mesmo assim. Vou te passar esses três e... Um desses daqui. Nossa, te passei bastante na real, né? É, tá bom. Vamos aqui... Um... Dois... O'skin... Três... Quatro... Cinco... E seis. Os caras vão acabar com os meus bichinhos, eu acho. Os seis, vai ter que ficar aqui atrás, na realizinha. O Zang só tá o bagaço, ou só a carcaça. O Zang? O Zang não, eu dei umas tropas pra ele aqui. Vou começar, tá? Bora. Cara, não deu tempo, eu acho. Deu. Cara, não deu tempo, eu acho. Eu tenho que dar uma força ali pro meu bichão, que ele vai acabar morrendo, eu acho. Eu tenho que dar uma força ali pro meu bichão. Toc, Toc. Me larga, cavaleiro. O inferno. Sua 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 E aí E aí Legal, deixa eu ir E com o outro, tonto E aí 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 A gente vai apertar umas coisas aqui. Vamos colocar mais defesa aqui, né? Vamos colocar defesa nele mesmo. Ataque corpo a corpo. Regime. Associação, abra o que você é que você vai encontrar. Mais bala de fogo aqui. Como esconde muito? Quase, cara. Os guys estão se lascando. Vocês sabem que estão parados aqui por algum motivo da vida, cara. O que é isso? Só o motor solar e caçador abeis. Mais 5 para unidades de calango. Nível, no caso, né? Vamos colocar este cara aqui pra acampar um pouquinho. Esses nossos heróis, cara. Eu vou começar a voltar eles, recuar todos eles. Pra fazer parte, integrar ali o grupo do Mazdamund, né? Melhoria de povoado de novo disponível. Ah! Aqui a gente precisa melhorar o povoado, sim. Voltei. Como foi ver o papai nergo contra o pervertido? Ah, cara. Foi só humilhação para o Slaneth, né? Só apanhando. Olha aí. Vamos upar aqui. Muitas melhorias que eu posso fazer. Eu não vou fazer, senão vou ficar sem dinheiro. Faça as melhorias, rapaziada. Mas cada melhoria que você fizer, é mais dinheiro. Menos manutenção para o Oxotio. O que eu pego? Eu posso pegar isso daqui, convergência de ataque, aliado. Isso daqui dá dano armadura e dano base nele. Vamos colocar esse calango oráculo pra jogo, né? Pra ficar dando porrada aos outros. Nossa. Mais um upo. Alright. Um upo. Solve o... A velocidade de 5% seja melhor, tá? Acho que agora foi com todos. Eu andei com todos os meus coleguinhas. O... Acho que ali em Sinalvapé, que é jogo você tirar aquela bagaça de renda ali e colocar uma governição, hein? Onde que você tá falando? Lá na luz que você tá com o mas da mundia. Ainda mais esses... Eu não gosto muito de ser os salamangras ansiosos. Sei lá porque... Não, é pra tirar na verdade o... Negócio de renda ali. Ah, o distrito operador de... O bom dessa barata salamangra é que é o da guarnição. Tá dando doido ali. Eu sou até culto e deixo um sacerdote de carne de feras. Vou tentar destruir um ali. Vamos ver se tá certo. Como sempre, né? Nossa, posso upar a fossa infernal. Ó, grande dia. Como podemos ver o Advisor e o Arca na verdade. Ele é o Arca na verdade. Ele fica ainda atrás de poder de cada deus. Ele já é certizente como funciona isso. Ah, é normal Felipe. Os deuses sempre ficam tentando tentar alguém a seguir eles. Tentando tentar? Tentando tentar, exato. Tentando tentar, exato. Mas o Advisor é um campeão entre aspas de exigência. Não tem ele na lore. Passei. Passei. Fiz o que dava pra fazer. Tchau, tchau. Fúria das ventas. Castan de fogo. Não é um esquegue. Não, na cara de caro. Vou dar ordem aqui... God splitmens de knew meunom. Quão perigo eu estou aqui... Sem arreglaria ou onde é que é que está? A cara de caro. Era deMcKare. Vou pôr direto... Acho que dá tempo de recuperar até chegar um exército aqui perto. Eles não podem withstand a mágica alta. Eles vão sofrer o poder de Zafari. Você não faria nada. Ainda bem, né? Sim. Coloca esse daqui. Essa aqui repara. O Vid tá aí ainda, Vid? Ele pediu pra ver o mapa e eu não mostrei pra ele. Engraciada por Isha. As atitudes da ama garantiram a graça da luz da terra. Ele público mais um em todas as províncias. Ah tá. Esse é útil. Próximo. Grolidel, que tava indo ficar na fronteira do Wiktigar. Entra na cidade. Alastar. Posso oferecer assistência? Olá, Elvin Archmage. Eu trago o fogo de Azurian. Mesmo o Archmage tem que ver. Defender do que nós temos. Sim. Não. 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 A resistência física do Talismã, por exemplo, tem um Talismã que me dá resistência física de 15%. Ele é resistência física num mapa contra atrito, né? Não, resistência física na batalha. Ah é, na batalha também Tem um negócio específico de resistência atrito Se aplicando isso não Guardião da Fênix Incendi Eu vou dar um olho pra Skag Marauda a todos Létal graça dada a forma Esse aí tem 19 na governação Porrada que vai ser interessante Senhor da Fênix Ai, deixa eu salvar antes que bug Létal graça dada a forma Não tem muralha aqui Tem que tomar cuidado com o filho do lado Ah, se bem que ele tá com pouca gente É, mas eu não sei quanto vai sobrar dessa batalha aqui depois Quer tentar pegar ele em emboscada não? Não, acho que tá bom, vambora Ah, qualquer coisa se duvidar quando ele estiver vindo pra você Eu pego alguma emboscada pra mim Mas vamos lá, Luta Lutaríamos contra Skag O que é necessário? Vamos te dar o prazer, já que você tá sofrendo tanto com eles O problema é que eu não tava sofrendo tanto com eles Eu tava... é que eu fiz cagada na real, né? Vamos testar, seria bom Tá, eu vou te passar Uma cavalaria, uma cavalo de leãozinho Com a atividade, dois mestres padachinhos e dois arqueiros O Eagle Crawl Vou matar todos Ou matarei todos Você me passou duas artilharia Aí, devolve uma aí Não Não, era pra ter passado isso aqui também, não foi Aconselhado Quer um dragão? Olha, cara Quero Esse exército não tem a arqueirinha? Não Não Eu gosto tanto da arqueirinha Esse exército que foi solicitado com o guarda marinha Silver Helms A cavalaria vai pra cá A magia... aqui tem uma magia... daqueles pergaminhos, mas eu não sei como é que é Vamos descobrir agora Tem potencial Um pouquinho mais pra direita que pode ser a árvore Eu gosto de ficar em árvore Acredito Ah Bora Se acertar qualquer campeão de solteador ele já tá bom Apenas Ever vigilant At once Quickly now My power is yours Príncipe of one Vou tentar acertar um sopo O sopo é open? Sopo? É Três dos... Não é open, né? Ah, é open porque não gasta magia, né? Uhum O cara errou o sopo, acredito? Acredito Príncipe of one Acredito No ar Um Acredito Vamos ver a magia agora... Acredito Entendido. Ok. Jogou lá pra cima? Essa é a magia do pergaminho. Tem aquele pergaminho de fogo e esse aqui é o pergaminho da morte. Tá, mas ele não faz muita coisa, né? É comparado com o outro, não. Eles só jogam o negócio pra cima. Projete. Deve ser o melhor contra o alvo, né? Nossa... Os caras se lascaram aqui no momentinho. Nossa, não posso usar o soco enquanto eu estiver combatendo corpo a corpo. É meio chato isso, né? Pega, Leãozinho! Nosso mestre nos derrota! Isso aqui é uma batalha de... Cuidado, né? Ah, muito bom. Nossa, foi um... Só escolher esses 15 segundos que eu vou ver melhor essa magia agora que nem eu vi. Onde é que você vai jogar? O senhor tá aqui, vai sair daqui. 5 segundos... 3, 2, 1... 3, 2, 1... 3, 2, 1... Acredito! 5 segundos... 5 segundos... Se você quer ir lá. 3, 2, 1... 5 segundos... 5 segundos... 5 segundos... 5 segundos... 5 segundos... 5 segundos... Como você disse... 3, 2, 1... Glória ao rei! Crone o que está aqui! Como eu poder te ajudar? Quando eu pegar, eu altero de passo, senão o cara vai pegar de volta. Tranquilo! Aqui eu vou colocar o pêndulo penumbroso. O pêndulo espectral é invocado pelo mago, ele balança afiado como lâmina e numa velocidade fatal, ia ter que avessar ele. Tá, quem que falta? E agora tá dando bom o seu exército, Felipe. Que é Lebrimbor, deixa eu ver o que falta botar no seu exército que eu não lembro. Nossa, eu lembrei que eu tô em guerra com toda a lustria. Pois é. Nossa seta, um mago, uma princesa, com a espada AX, quatro guarda-feiras, um arco. Eu tenho uma cidade lá. Por isso que eu ia precisar colocar a guarnição. Eu tava pensando... Cara, eu acho que eu fui um pouco ganancioso demais, né cara? É completamente insano. O que é? Esse cara tem um hobbit? Halfling Ranger? Marcos Wolfhard. Os Halflings... Tem um mercenário dentro dele. Salão dos Condutores. No Palácio Submerso de Thor Arrok. O Salão dos Condutores é um legado eterno aos melhores de Tiranok. Vamos lá. Melhorar o nível das carruagens. Se você vai se confederar com a ordem dos mestres e feitiços? Provavelmente. Você quer que eu te passe a cidade deles? Eu vou atacar eles depois. Falar subterrâneos antigos. Os elfos nobres marinheiros de Kotick construíram grandes prédios nas encostas dos Penhás. Criando insultuosas cidades subterrâneas. Parece bom. Aumenta a renda geral de todos os portos? Ah, na província. Senão ia ficar roubado. Torelir tem marco. Provavelmente vai pra level 4. Picos de Obsidiana. Círcula da destruição. Vou colocar guarnição pra você. Aqui também. E... Caledor... Tá longe a gente pegar crescimento. Eu não tinha colocado... Eu não tinha colocado uma... Um... Um... Um santuário silencioso em Nagarundi? Nem lembro. A Juve foi uma discussão... O Ethwa respondeu pra mim. Vocês me enfrentaram. Eu sento atento atentos de poder. unstable eителica dos princípios. campan... Eu nem ganhei com o Kronokar. Partiu. Os afogados. Nossa. Zang, essas coisas que movem a vida, Zang. Bordelou, o que que tu queres? Pacto na agressão. Cara, meteu essa. Cara, foi boa, foi boa, foi boa. Aceitei o pacto na agressão só pra ganhar dinheiro. E aí, primas. Lança militar. Não. Olá, teus amigos. Os elfos nobres. Não fala comigo. Eles querem acordo comercial. Oferta deles mil e pouco e mais quentão. Nossa, com certeza. Efeitos especiais, cara. Aqui é... Nossa, uma flechinha, gente. Mão cheia, cara. Nossa, tirando de calhão de defesa. O cara... O nome do cara é... São os afogados, cara. Ele veio falar comigo. O cara não para. Ele não para. Iiii. Hot Blood Tribe. E... Nada acontece feijoada. Prague, o que que tu queres? Aliança de defesa, quer que eu pague? É... O que você quer? É... O que você quer? O que você quer? É... O que você quer? Povado sobre circo. Grande selva do norte. Sabia. Empire in flames. O empire é engravado under anger. O empire is engraved under anger. Fogado por fanatic ords of the hot blood tribe. Gostou dos meus efeitos? Bom. Novo santuário disponível, vou me meter... Pior que eu precisava daqui na lustre, eu acho que vai ser interessante eu ter mais um aqui. Eu acho que sim, eu não sou nenhum especialista, mas eu acho. Eu tenho um pau-axe ali que, olha lá, o cara tá vindo, hein. O cara dos afogados ali, eu acho. Você consegue bater nesse cara dos irmãos corvo ali? Consigo. Tá, eu vou tentar pegar esse cara que tá fora ali, ó. Pior que ele tá campando, né, campando. A gente tem... Essa é a campanha. Pior que ele está campando, né, campando. A gente tem... A gente tem mais defesa. Pior que ele está campando, né, campando, a gente tem... Tenta fazer um bait nele. Só mais cinco de defesa. A seio já não tem muita coisa que é morto-vivo. Pior que eu consigo fazer no exército dele. Cara, eu consigo tentar assassinar... Uns level 10 aqui, hein. Que level que você é? Level 7, não tem nenhum bônus em assassinar. E você, o que você consegue fazer, já que a gente não consegue repor? Ó, eu tenho duas chances de assassinar uns caras aqui, hein? Difícil, né? Assassinar é difícil, tá caramba. Resultado positivo, 27%, 30%, 27%, 38% pra atacar as unidades do Senhor Lendário. Acho que eu vou fazer isso. Fracasso. Fracasso. Segunda chance, take 2. 18%, mas aqui pra assassinar já tá 35. Vamos tentar assassinar um cara aqui então. Um machuca e outro assassina. Sucesso crítico. Boa Bom, um a menos Comparação desse Marcos aí Então, eu tô fazendo isso pra tentar Pra tentar fazer isso mesmo Aumentar renda, repor tropa Disparo por frente O cara tá pegando Derrota encerrada Deixa eu ver o que ele tem Ah, é porque eu tô com pouca Minha tropa tá toda estourada O da guarnição? Uhum O que ele tem aí? Muito bem Cara, ele tem três São três o senhor e dois Heróis Dois heróis, né? Ele tem alabardeiros Três alabadeiros Um espadachim Dois piqueiros com escudo Um espingardeiro E três besteiros, né? Contando com o Healthy Ranger Minha guarnição tá... O que? Mais da metade? Minha guarnição tá... Não Cara, tá um quinto mais ou menos Tá bem ruim Tá bem ruim É, aí tem um problema Eu acho que ele não vai me atacar no próximo turno Eu vou tentar segurar pra tentar prejudicar as tropas dele Porque eu acho que dá Eu só vejo isso daqui Resistência de ataques à distância Dá pra colocar nesses caras aqui, né? Ataque à distância Resistência de ataque à distância Habilidade passiva de blind Tá, eu vou salvar mas eu vou cancelar o ataque Falou, Vini Ah, então Felipe Na metade daria até pra bregar Mais um quinto Vai trabalhar com teus pais Que massa, velho Vai lá, boa sorte amanhã Bom trabalho pra você Ele mandou um falou pra você aqui O Vini Farou Pro Chan-Chao, na verdade O nome dele é Chan-Chao Pô, eu vou colocar o meu santuário Aonde, velho? Acho que na cidade de... Na Garonde Não, não vou colocar lá em Nagaronde Eu vou sofrer muito aqui embaixo, eu acho Eu ponho na capital deles lá Aquele templo de cara ali em cima Praise Sigma Outlanks lá Praise Sigma Aqui Ou aqui Ou aí, onde você tá? Porque aí tem chance de emboscar Não sei se dá pra colocar aí Dá Teria bom também Porque eles vão vir todo de atacar Sem emboscar eles Antes de chegar Aqui ele pega toda a região, né? Toda a região da grande selva E é grande, cara Faz aí Aí você embossa os caras Tentam te atacar Até você se arrumarem É uma boa, né? Eu acho que é uma boa também Ué Não tô conseguindo colocar onde eu tô Será que é porque tá cercado? Pode ser, né? É Mas se eu colocar na região de Chaco Também pega, né? Ah, eles vão vir dali Ou de Charrotec Ali em cima Ah, mas pra ter certeza Então é melhor fazer em Tlachanlão Ou fazer na capital deles ali em cima Ah, aqui já tem ali uma, cara Faz em Chaco É, aqui deu pra fazer Tem até um full stack ali Uhum Dinossauro cheira a planta? Olha, não sei se eles cheiram planta, Calfranco Mas a dieta dos lagartos é inseto Ah, deve ter alguma coisinha no sinógeno aí Cara, eu não consigo ainda acertar Pegar a cidade Eles estão indo lá pra Bahia Polar Bahia Polar É, amigo Confederar a lustra te custou um pouco Não, tô falando lá do Lá de cima do Belacor Acho que eu vou voltar com o exército Pra não permitir que ele pegue ali E eu vou tentar ancrar ali por cima É, eu vou fazer isso Porque senão ele vai Velho, se O problema é que você colocar a marcha O Belacor é capaz de aparecer junto, né? O cara tá me fazendo bobinho ali Não vou mentir, não Cara, pega a cidade dele que ele para, velho Ele vai atacar a sua cidade mais próxima Aqui eu vou tentar pegar essa cidade desse cara aqui embaixo Emboscada Não vou fazer minha energia depovada Poucos fundos Eu preciso deixar de tributar Para algum Quer dizer Começar a tributar Algum lugar que eu não tô criutando Fossa Infernal Mas não me dá nada De renda fossa Velho É pra cima desse manteio aí, velho Pra você ir buscar não Será? Esse exército aí difícil de perder, velho Eu tô falando por causa do Ele vai ganhar mais defesa, né? Mais cinco, só É, ele alcança E o outro alcança Se lutar, alcança de 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 Vai pra porrada Vitória pica Daquele jeito Não vou perder ninguém aqui Mas tem outro exército do lado ali Depois Não precisa se preocupar Eu confio no potencial Dos vacinados Tá, pô Tá, não confio Confio muito Na verdade Vou ter que voltar com a galera Ganhei mais grana aqui Atributo adquirido Cruzado Armadura do apostador E asma da pouco exército E a contra o jogador E três full stacks Normal, Calvran O primeira dose tem monstrinhos Mas a gente tá upando os guerreiros Segunda dose Vamos ver quem mais Que a gente pode mexer Oxiótico mexeu Roguel O Roguel é um cara Que a gente pode tentar Eu tenho um gênios abençoado Dá pra pegar Talvez eu pegue com ele Uma E vamos mandar ele Pra direita aqui Eu tenho um exército Que até agora Tava lá só recuperando Porque ele tá sem recuperação Sabe Ele tem um bando de calango Aqui ainda Deixa eu dispensar Esse bando de calango Mas o Damund lá embaixo Está com problemas Beleza Isso aí Vou passar o turno Desculpa pela demora Sempre assim né Azuinho Fala aí Normal Enquanto você faz As tuas artistas Eu vou tentar ver aqui Os equipamentos Dos caras Eu vou tentar viajar Insangreir Tá vindo pra o altar de Kay Bom, agora tem muralha Que é lebrinho Bro, acho que você vai defender ali Santuária de Kay Pra mim Tem tempo ainda Eu não gosto muito de ouro de codorna não Ivrit Mas Mãe, uma princesa Quatro espadachins Quatro guarda-feira E duas fêmeas arcana Não tenho mais nada Do que eu preciso Pra você exercer No momento Então Venha pra cá Você me chamou Essa maga de fogo aqui Deixa eu ver se tem algum nome de herói Que se mandaram Pedindo um herói Enzocetamol Enzocetamol Então É o nome da maga Enzocetamol É um bom maga Que segredo O nome de remédio é elfa Seu decreto Marchando Entrando O garrison Eu estou ouvindo Você vê que bate uma palhaça Em o elfa não Próximo exército Nossa Agora que eu fui ver Que o meu oráculo calango Não tem nenhuma armadura E nem Nenhuma arma Oráculo calango? É O level alto Que eu tenho lá Malária papagaia Também precisa de guarda-feira Eu não tenho Na verdade Tem que esperar pegar Influence também Já falou Que o exército Agora sem influence Então Aguardemos Aqui Pode colocar Ordem pública Eu não acho que o Ikit Vai vir pra cá Mas Fica aí Alastar Vem até aqui Você vem até aqui Você está procurando um procurador Você vai voltar com ela Para a briga E o lar Sua vez São os parásis E o lar Sua vez São os parásis Burak da Aurora Pelo menos. Rapaz, nem sabia que o Dragão Lunar tinha coloração diferente. A asa ta tipo diferente. O da direita parece estar meio bugada a asa dele. Pior que não. É, não ta mesmo. É que eu uso mod pra mudar as cores dos monstros. Administração de Joachim mesmo, segurança de Joachim. Peforo doаhto quando não pelo sobem o태 selvagem. Não está devido à santa! Não isto que esforça a necessidade. Semark師 de Joachim mesmo tem conseguido se transformar da planta em uma horas mais rápida. Sobre oji Toys de Joachim. Com o rings. Eu não confio em nada não, mas... O guarda-maria é uma boa de meleza. Ah, ele pode ser uma boa de meleza. Tanga pra caralho. Asso, mage! Entendeu? Pronto. Sim, senhor. Ia mandar os cavaleiros pela direitinha, nem no meu não. Sim! Só tem salteadores do meu lado. Tô indo todo mundo. Acabei a prova de iniciação científica totalmente online. Brabo. Marcos, você vai bem, mano. Burra. Nossa, foi metade da vida do bicho, lendo uma bafurada só. Olha o bafo da Hallis. O cara não tá muito afim de vir pra cima, não. Bom pra nós, né? Vamos fazer o artilharia comendo, o dragãozinho voando. O dragão voou nosso porrada ali. Oriol! Nobre príncipe. Como você disse. É o debuff e tira dano da arma e dano perfurante Silve Helps Abaçado Rápido E Sordian Willing Sai daí cavalo, então Antigranha tirando em você Para a ordem, para o ordem Vem longe Alpha Alpha Sai daí medogagãozinho Bate asa e voa, tem asa para voar Ixi, jogou ali Ixi, eu acho calculado Crips de Alph-1 Sinath, nós avançamos Nós estamos no caminho Para a ordem Bate asas Para o Asurian Avançamos Tirem Nossa, perdi uma carruagem Nossa, perdi uma carruagem Que boa Sabe o que isso significa? Cara, quem que bateu o peito na carruagem? Cachorro Para a ordem Atenção Mux, Araya Move para o rei Seja com o rei Seja com o rei Para a ordem Caralho E o lar pode ser um pouco duro as vezes Bate asas Orders Recebem Deixem Move Admonição 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 Para o Lothan Sabe-lhe 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 Fude-lhe Sabe-lhe Avada Kedavra Sabe-lhe Sabe-lhe Weapons Ready Assyrian Guides Us Assyrian Guides Us Prince Of Althwan For Duty Move Make Althwan Proud Althwan Mage Althwan Abua Bend To My Will This Was Not Meant To Be Sabe-lhe Swordmaster Poet Quero Venho Orl Aurel Acknowledged Como ele disse A Assyrian Adide Serão Como ele disse Serão Serão Saber Swordmaster Poet Elis Supe A Ordu Próximo dia! Os guardas estão assistindo! Você é o que está acontecendo! A destruição está esperando! Ah, cara, fica triste não, velho! Não! Everloyer, agora! A creia do Carlos perdida por aí? Tem. Onde? Aqui na minha guarda-maria. E a vigilância! Para o frio! Princesa de Alquim! Onde? 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 Onde?